Fala rapaziada, aqui pro meu canal, suave no grau, na TRJ na área Tô começando aqui mano, o rolêzinho noturno aqui solo, tô com o parceiro Caveirinha aqui na Garupa E mano, vamo dar um pulinho ali na Lapa, sextou, vamo ver como é que tá O rolêzinho de Cria Vambora mano Ué, vai me fuder jogador Hã? É o que? Ele é muito maluco cara Ele é muito maluco cara Ele é muito doido cara Tinha aqui, você é meu primo rapaziada, maluco, doido Caralho, o cara tá sem placa viado O cara é muito doido Ele vai se matar mano Que isso cara Que isso cara tá fazendo mano Como foi bebê? Direto vai Direto vai Então a música dele que é assim rapaziada, a música dele é assim ó De 125 é o rei das fererecas, de 125 é o rei das fererecas, de 125 é o rei das fererecas É o mano DK, é o mano DK, é o mano DK, estourador de tcheca mano Os moleque aqui do bairro que fizeram essa música pra ele mano, caralho mesmo Ele é muito doido mano, ele é muito doido na moral velho Ele é muito maluco mano Vamos dar uma olhada pra lá Aí ó, aí tem os amigos aí ó Ele tá noidou cara Esse moleque é muito maluco cara Ele é muito doido velho Ele é muito doido cara Todo mundo aqui ó É muito maluco cara Tu não vai aqui não cara? A barca lá Cadê? A barca lá na frente lá Você tá no morre lá Não pode ficar em casa rapaziada Caralho mano, encontrei um cara bêbado pela segunda vez ó Para de roubar isso aí hein O que ele tá falando com os outros cara? Pessoal, não façam esse casa Esse moleque é maluco Ai se ele cair eu vou rir muito velho Se ele cair eu rio Ai mano, se ele cair eu vou rir muito mano Acho que tá rogrinho ó Caralho, a curva que ele faz Abertona Ele é doido cara Todo mundo olhando Não, porra dessa não se mata ainda né Vai entender Tu doido velho A porra não bata mais não hein velho Vai bater o motor Ele aproximou Ele vai aloprar Aloprar Vai manutenção O que cara? Esse moleque vai se matar mano Faz manutenção A mina olhando para ele Ai velho Suave Procurou, mano Ah não, o trubeu do céu não tem WhatsApp não nela Caralho! Ah não, não, eu não Não, não, eu faço WhatsApp Tem WhatsApp não, Felipe Pelo amor de Deus, cara Caralho, óbvio que a menina tem WhatsApp, cara Não se pergunta mais nisso Isso aí acabou, isso é contigo, é Pô, passa todo mundo pra gente falar melhor Caralho, tem WhatsApp? Caralho! Não gravou Tu vai dar na cara que é a menina que eu pego? Ele fala que eu não sei Mas eu não sei Tchau Tchau Tchau